Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Santo e abençoado dia para você, que Deus nos conceda um dia de paz e de alegria. Hoje o Evangelho vai nos narrar Lucas 26, capítulo 1, versículo de 26 a 38, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Queria lembrar você que no Velho Testamento muitas vezes Deus enviou emissários para falar a alguém, mas o recado de Deus foi para reclamar, foi para dizer algo que iria acontecer, a exemplo de Sodoma e Gomorra, que os anjos vieram para anunciar a destruição, e dizeram, irmã de Deus. Já nesse caso de hoje, o anjo vem do céu para falar com uma jovem de aproximadamente 15 anos de idade. Ela vai receber um recado direto de Deus através do anjo, só que esse recado é para dizer que ela for a escolhida para ser mãe do Salvador. Aquilo que no passado fora destruído pelos homens, os homens que entraram em grande inimizade com Deus, na desobediência, agora Maria vai, com seu sim, conquistar todo o mundo, toda a humanidade para Deus. Basta o querer de cada um, basta abrir o coração como Maria, abre o seu coração e se coloca como serva, como aquela que está ali para servir ao seu Deus. Se todos nós, se toda a humanidade, acolher como Maria a palavra de Deus, o mundo tornar-se-á um grande paraíso, aquele primeiro paraíso que Deus criou para Adão e Eva, e que era perfeito, mas com o pecado veio a imperfeição. Lembrar que Maria se coloca, repito, à disposição de Deus como a serva fiel que vai servir ao seu Senhor. O anjo traz para a Virgem Santíssima a palavra de Deus, que a chama de cheia de graça. Se ela está cheia de graça, ela tem muita graça para distribuir para todos aqueles que se aproximam dela e pedem a sua intercessão. Portanto, nesse dia, roguemos a Virgem Maria pela Igreja de Jesus, roguemos a Virgem Maria pela nossa nação brasileira. Peçamos a ela, porque ela mais do que ninguém sabe o que vai acontecer, tanto na Igreja como também no Brasil. que ela interceda ao seu Filho Jesus, para que o Senhor nos salve, nos liberte de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que pode trazer consequências drásticas para a nossa Igreja e também para a nossa nação. Que essa visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, trazendo este recado de Deus, a escolhendo para ser mãe do Salvador, mãe do meu Senhor, como o Espírito Santo revelou, a Santa Isabel possa nos encher de alegria por saber que a humanidade vivia nas trevas e através de Maria, uma luz veio a este mundo para brilhar e iluminar o coração e o caminho de todo homem e de toda mulher que crê em Jesus como Salvador. Que esta mãe maravilhosa seja sempre exemplo para todos nós que queremos ser de Cristo. ser de Cristo de forma total e consciente. Como servo, que está para servir ao seu Deus, Nossa Senhora é aquela que se coloca na humildade. Ela não saiu gritando para todo mundo, olha, um anjo me apareceu e eu fui escolhida para ser mãe do Salvador. Não, se colocou em silêncio. Vai à sua mãe, ao seu pai, para contar o que acontece, depois ao seu noivo José e algumas poucas pessoas do seu convívio. Mas ela não saiu gritando. Fala em segredo, porque algo extraordinário está para acontecer. Aquele dia, a anunciação, foi um dia diferente de todos os dias vividos pela Virgem Maria. Até a natureza, naquele dia, o sol, houve um fenômeno na natureza extraordinário que ocorrera naquele dia da anunciação. Aliás, em dois momentos, a Virgem Maria testemunhou esse episódio de transformação da natureza de forma misteriosa. Era o plano de Deus. Tudo se renova. Um dia, você vai saber dessa história aqui em Anguera. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora lhe dê um dia de paz, que sua vida seja vivida na plena graça de Deus. Santo e abençoado dia para todos. Até amanhã, se Deus quiser.